E aí pessoal, beleza? Beleza, né? Bem, hoje segunda-feira, né? Aí é a semana que a gente tá na véspera de Natal, fim de ano chegando, né? Fim de 2015, vamos ingressar em 2016. Tô aqui hoje numa segunda-feira, infelizmente de folga, mesmo passando o meu domingo inteiro procurando algo pra fazer, já que a minha companhia onde eu trabalho não tem serviço hoje, eu procurei em outras companhias, mas infelizmente desacelera o serviço na construção civil na véspera do Natal, né? Mas graças a Deus amanhã eu já consegui. E eu queria fazer esse vídeo rapidinho aqui só pra dizer uma coisa que me deixa revoltado, revoltado. Tô aqui, ó, eu liguei, né? Tô fazendo almoço, aí liguei aqui no jornal hoje, né? Que é o jornal que passa as notícias do fim de semana, tudo. É o primeiro jornal praticamente no horário que o pessoal gosta de assistir, que é na hora do almoço, né? E aí eu vi a manchete que abriu o jornal hoje. Foi que, tipo, o brasileiro desacelera no fim do ano. É normal, né? O pessoal no fim do ano já tá em véspera de festa. Só que o brasileiro que desanimou no final do ano foram os desempregados. Isso mesmo que eu tô falando pra você. Foram os desempregados que já, pela pesquisa feita, já entraram de férias. Desempregado. De férias. Aí eles botaram ali uma empresa daquelas que fazem processos seletivos de pessoas para ingressarem no mercado de trabalho, né? Uma terceirizada de entrevistas e tudo mais. que na sexta-feira fez o recrutamento ou selecionou 40 pessoas para que comparecessem na segunda-feira pra entrevista de emprego, de ingresso imediato. De 40 pessoas, 8 pessoas participaram dessa entrevista. Ou seja, de 40 desempregados, 8 desempregados foram pra esse processo seletivo e naturalmente foram empregados. Aí eu te pergunto, quando a gente faz uma comparação, um vídeo comparando Brasil e Estados Unidos, ou seja, Canadá, Brasil, ou Inglaterra, Brasil, ou Alemanha, Brasil, né? Países, até Austrália, que eu tenho amigos na Austrália e converso muito por WhatsApp, internet e tudo mais, que é onde as pessoas trabalham demais. Aqui nos Estados Unidos tem imigrantes que trabalham, que eu conheço em dois, três empregos em um dia. Dormem cinco horas por noite, mas não entraram de férias ainda. E o brasileiro desempregado entra de férias. Aí a gente faz uma comparação de um país de primeiro mundo, infelizmente que o Brasil é considerado terceiro mundo, as pessoas falam assim, Jones, você não pode fazer esse tipo de comparação, né? Você tá comparando um país de primeiro mundo com um de terceiro mundo, claro, porque eu sempre gostei de fazer comparações da minha vida com pessoas melhores que eu. Se eu, nos estudos, uma pessoa que já se formou, ou uma pessoa que passou no concurso público, né? Ah, se é no esporte, ah, eu quero me basear em quem? Num Messi pra jogar bola, né? Ah, num Cielo pra nadar, né? A gente nunca deve, ah, não, eu vou me comparar a um mediano ou um ruim pra eu ser bom. Como que eu vou ser bom na vida me comparando com pessoas piores que eu? Não tem como, né? Eu não vou comparar o Brasil a uma Somália, que aí também vai ser desleal, né? Mas eu acho engraçado como que a gente quer ser primeiro mundo se a gente tem uma mentalidade derrotada, de pessoas derrotadas, de pessoas que vivem numa mesmice e assumem o risco de ficar desempregadas no começo de um ano. Como que pode, gente? A mentalidade, assim, é... É por isso que eu agradeço, gente, se você tem oportunidade de sair do Brasil e viver num país que você vai ralar igual um filha da puta, né? Que você vai mudar o seu conceito, que o Brasil embute em você, que a mídia brasileira embute em você, que o governo brasileiro quer que você fique refém dele, que engula goela abaixo o artista hipócrita, que vai lá apertar a mãozinha da presidente. É isso que eles querem, que falar que a crise está generalizada, mas mesmo assim, botar você pra crer que a crise é passageira ou feita por alguns, e que os lá de cima, no caso, um presidente da república, que é a maior instância de responsabilidade de administração pública, não sabe de nada, tem a índole inabalável, né? É uma pessoa, assim, que a gente tem que dar o prazer de apertar a nossa mão. Não. A pessoa que vende esse prazer, e é bem seguida nas redes sociais, cantores, artistas, que pra mim, algumas pessoas que lá estavam, só estavam pra entrar na mídia devido a essa polêmica ridícula de apertar a mão de uma pessoa que detonou o nosso Brasil. Mas o problema do Brasil não é Dilma. É o problema social. E na reportagem, ficou mais que explícito isso. Que o problema está em nós. No nosso descaso de ser guerreiro. Ah, Jones, não fala isso. Você falou, agora tocou na ferida. Falar que brasileiro não é guerreiro? Pode ser. Mas o brasileiro é o tipo da pessoa que ele dança conforme a música. Se está em decadência o Brasil, ele moralmente se cai na decadência. Ele cai na decadência. Se ele está vendo que a corrupção está generalizada, ah, ele está roubando, vou roubar também. Ah, se a violência está aí escancarada, ah, não, vou matar, vou roubar, vou tirar proveito da situação. É igual quando policiais fazem greve em certas cidades, que o pessoal não respeita ninguém, vai saqueando tudo. É isso que eu quero dizer. Sem distorções. Deprimente. Você vê que nove milhões e meio de desempregados no Brasil nesse final de 2015, de quarenta pessoas chamadas para ingressar no mercado de trabalho, oito vão. O resto está de férias. Desempregado de férias. Feliz 2016 para os que já estão de férias, mesmo estando desempregados. Um abraço.